Oiê! Tudo bem, turma? Pode chegar. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui... Legal que vocês estão chegando. Uff! Estava desacelerando aqui para poder chegar logo. Parece que eu deveria falar o contrário, né? Estava acelerando para chegar logo, né? Estava desacelerando para chegar logo. Deixa eu chamar a turma que vai participar aqui conosco, essa equipe... Bete, você já está aí? Eu estou, só que eu não te vejo. Peraí que eu estou chamando todo mundo. Peraí... Ah não, é só dar até... Aí eu troco depois a parte com o conde. Eu estou vendo sua mesa. Estou vendo o seu pedestal. Muito bonito. Muito bonito. A criatura doida mesmo. Meu Deus do céu. Como é que eu desviro isso? Ai, 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 ai. Ai, já viu o dia. Aqui. Olá! Cheguei! Saudações! 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 E aí, turma? Como é que vocês estão? Que melhor agora. Matheus, você enxerga, Marise? Enxergo? Eu não. Ah, o Instagram está fazendo essas aí, essa semana. Ele está aprontando pra caramba essa semana. Ai, meu Senhor amado. Tem muitas questões em todos os lives. que eu tentei fazer essa semana. Teve esse momento. Aí sai, volta. Daí resolve. Sai, volta, resolve. Eu vou sair e vou voltar. Isso. Isso está resolvendo. É. E a gente pode alternar com o conde também. Que está aqui, né? Não cabe cinco. É o máximo quatro pessoas. Isso. Já, já eu saio. Aí ele entra. Não, eu... A gente... A gente... A gente treina aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, podem chegar... Já entrando nessa... Sintonia... Gostosa. Nesse lugar nosso, né? É... É... Por um momento, a teoria dizia, as ilusões vão cair. Só que ninguém disse o quão profundo era. Rapaz do céu. Gente... Você acha que... Acabou... Tem mais... Você pode falar... Cara, até quando? Infinito e além, irmã. Infinito e além. Infinito e além. Vendo ilusão. Eu não quero mais. Não tô afim. Não sei. Não, não, não. Infinito, ficar vendo ilusão... Não, não. Não, eu quero que derreter o universo no meu amor. Isso. Expansão. Expansão. Pelo amor. Eu tô te enchendo o saco porque... Irmã. Gente... Pelo amor de Deus. É... Porque... Olha só que... Até a Beth voltar aqui, que eu acho que sou eu, né? Que tenho que chamar ela. Peraí. Ó... Ó... Se a humanidade insiste em sustentar a ilusão e você vive aqui, o que que você confabula? Então você fica o tempo inteiro também limpando para o todo. Sim. É como eu tô me sentindo também. Eu tô sentindo o porto pau. Turma! Tá só passando aqui. É junto! A gente tem que parar. É porque se você não tá dentro, você tá limpando. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Sim. Não tem como escapar. Não tem como ficar neutro. Ou você tá dentro da ilusão ou você tá limpando a ilusão. Ou tá resolvendo. Ou tá resolvendo. Exatamente. Exato. Ou seja... É inevitável. É. Veremos de qualquer forma. Então tá. É o que temos aqui. É maravilhoso. Anjos, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente já começou com o assunto da caceta, que é importante, que é o que há que tá acontecendo a limpeza no meio do vulco-vulco do osso. Que tá lindo, tá incrível. E a gente resolveu fazer essa live não só pra contribuir com o conteúdo pra vocês, sobre o que todo mundo tá vivendo, enfim. É... É todo mundo, não é um? É todo mundo, né? Mais E também, principalmente, pra falar dos efeitos do que rolou, né, minha gente? Do câmaras. Nossa! 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 Thank God! Toca pior no amor! Né, Laito? Sim! Eu não vejo a Marise, continuo sem ver a Marise, mas vejo o Matheus e a Patrícia. Tá tudo bem. Me escuta, amor. Isso que importa. O importante é me escutar aí. Mas o câmara foi realmente uma experiência fantástica. Hoje, quando eu tava vendo as fotos, né, que nós recebemos, gente, o que é aquilo? A energia, ela transborda nas fotos, né? A gente entra de novo naquela energia e a gente não sabe explicar. E os depoimentos são todos assim, né, inexplicável. Não tem palavras pra descrever. E a gente sabe porque a gente sentiu isso no nosso coração. E até hoje eu ainda tô no processo, gente. Exato. Eu também tô integrando ainda. Eu também. Muito forte. Muito limpo. Exato. Muita coisa. Foi nas entranhas, assim. Foi mexer, realmente, lá pra vir pra cima tudo que precisa vir e ser encaminhado, uma vez por todas, né? Pra que a gente possa deixar tudo isso pra trás. E quando a gente fala em ativar memórias, né, a gente ativa as memórias que também precisam ser processadas, além daquelas que a gente quer aderir pra poder utilizar, né, pra poder relembrar, pra poder desenvolver as habilidades psíquicas, as memórias de questões que a gente vai implantar como novo humano. Mas a gente também traz automaticamente as memórias que não estão relacionadas com essa escolha atual, que não estão relacionadas com aonde a gente tá indo, que vem de onde a gente estava. Então, é ao mesmo tempo, limpando aquilo que era e trazendo aquilo que será. Então, simultâneo, né? Eu tiro uma coisinha que estava e coloco uma outra que eu quero. Eu tiro uma que estava e coloco o que eu quero. E tá assim, né? Abrindo espaço pra caber a luz, abrindo espaço, colocando a luz, abrindo espaço, colocando a luz. Porque tem que caber, né? Tem que ter espaço pra essa luz chegar. Então, fica tudo que é ativado ali naquele momento do processo como uma possibilidade quântica em torno do campo da pessoa, né? E ela só se torna, de fato, um padrão estabelecido quando a pessoa abre o espaço e aí esse padrão ele consegue adentrar. Senão ele fica ali em torno, esperando a pessoa quânticamente pronta pra receber essa nova configuração. Por isso que muitas pessoas disseram, nossa, eu abri vários processos depois do movimento. Assim, porque tá... É ligar a luz no quarto escuro, né? Você tava sentado ali no quarto escuro, ligou a luz e aí você tem que tá agora olhando como é que tá esse quarto. Tem que retirar dele pra ter espaço pra você colocar outras coisas. Se você colocar um móvel novo, você tem que retirar aquele móvel que você tinha ali, né? Tá lá com aquela cama mais antiga e aí você quer ter uma cama nova mais confortável, mais gostosinho. Tem que tirar aquela cama antiga pra colocar outra no lugar. Não vai caber as duas. Não coexistem as duas dimensões. Tem que retirar um pra poder imprimir a nova. E é por isso que a gente tá passando por todas essas questões incríveis. Com certeza. E olhar o jovem que tá velho. Você achava que tava maravilhoso. É igual o peso da balança. Ainda dá pra usar? Ainda dá pra usar? Dá pra deitar ainda? Não. E quando você não reconhece que tava lá? Ah, sim. Aquele que você não via. Ligou a luz. Opa, tá ali. Você fala, Jesus, o que que é real? Gente, é a mesma sensação de uma alusão, vamos supor, de uma balança que você tem em casa. E a balança tá te dando 10 quilos mais. Vamos supor. A vida inteira ela faz isso com você. Aí você olha e fala, putz, cara. É, tá bom. Aí o seu psicológico acredita que você realmente tá 10 mais e você passa a se ver no espelho com 10 mais. E aí passa alguns anos, você pesa numa outra balança. Só de uma curiosidade. Fala, nossa, eu tenho uma balança lá. E todo mundo, nossa, eu não quero ir. Eu não quero, não. Tô ótima. Mas vai lá. Não custa. Essa aqui tá exata. Essa aqui tá... Você vai saber a vírgula por baixo. Tá bom. Aí sobe, lá tá 10 quilos menos. E você olha assim... Meu Deus do céu. Não, não é possível. O que que é real? Por que que eu tô trazendo assim pra vocês? Porque é esse nível de ilusão que a humanidade sempre encontra. É muito travado no subconsciente, assim. A gente sabe, em teoria, mas quando você vivencia e vê essas ilusões saindo pelos seus poros, assim, esfregando na tua carota aqui, ó. Sente o cheiro. Vai ser... Caramba! Ai, você se sente aquela coisa, né? Nossa! E agora? Eu não faço com isso. Vai vir e falar, tome posse de quem você é. E fiz tomar posse de quem você é. É desse jeito. É só desse jeito. Por isso que no câmaras houve aquela concentração absurda de luz, pra gente olhar a baderna e tomar posse da nossa luz. Isso que virou um tornado. E é muito lindo porque as pessoas trazem a experiência de que elas estão se libertando ao mesmo tempo em que elas estão acessando a luz. Então, elas se libertam de uma forma leve, onde os processos são vistos sobre um outro ponto de vista, sobre um outro aspecto que não era visto antes. A gente mudou a nossa forma de estar no mundo. E era esse o propósito. A gente se reconhecer como luz. A gente começar a atuar como luz. e a gente emanar a luz pra tudo no mundo. Pra tudo à nossa volta. A partir do momento em que reconhecemos a nossa. Então, tem sido imensamente gratificante o retorno que nós temos tido desse evento. Não sei vocês, mas eu entrei num estado, num espaço de alegria e gratidão muito maior do que o que eu já vinha vivendo. E cada dia mais. E isso tem se aprofundado muito. E num estado como a Maria se falou, né? Desacelerando. E, gente, uma coisa muito interessante assim. Como é que a gente desacelera e o tempo parece que expande e a gente tem tempo pra fazer as coisas? Não sei se vocês estão percebendo, né? Se vocês estão vivendo dessa mesma forma. Antes eu não tinha tempo. Eu tava super sobrecarregada. O dia não cabia tudo. E agora eu desacelerei. E o dia tá cabendo as coisas. Vocês vivem esse momento também? Estão percebendo dessa forma? Ou tá diferente pra vocês? Eu tô me perguntando o que é o mesmo dia. Fala, Matheus. Pode falar. Pode falar, Pai. Por favor. Então... Sim, a gente percebe que o tempo tá diferente, né? Parece que quando as moléculas se movimentam e se mexem e você acaba indo pra outro lugar, tudo muda, né? A sua perspectiva, o seu olhar muda. Mas é um olhar puramente energético que a gente não percebia antes, né? E nesses depoimentos que a gente recebe das pessoas que participaram do Câmaras Estelares, é justamente isso que você falou, Beth. A gente, ao mesmo tempo que elas expandem muito, elas percebem essa expansão, elas percebem muito a liberação, né? Eu não sei também pra vocês, mas depois do Câmaras eu fiquei assim uns três dias com aquela energia no campo pra ir organizando aquela energia em mim, né? Porque era muita expansão, muita expansão, muita luz, muito acesso. Então eu fiquei organizando essa energia no meu campo, né? Porque realmente foi uma explosão gigantesca. E eu tenho pra mim que cada edição que fizermos vai ser tão grandioso quanto, porém sempre vai ser direcionada uma energia pras pessoas que vão estar lá conosco, né? Então vai ser sempre expansivo demais. Com certeza, com certeza. E pra você, Márcia, você quer dar seu depoimento? É, eu tô num movimento muito semelhante. Na primeira semana eu tava, exatamente como a Pathy falou, como se meu campo tivesse explodido de luz e eu tava pegando assim as partes e colocando de volta, foi integrando aquilo tudo que ficou em torno do campo. Deu pra perceber que em torno do campo ficou muita luz, muitas informações novas, muitas possibilidades novas. E aí era preciso fazer esse processo de integração dessas energias e ao mesmo tempo muita coisa saindo. É exatamente isso que eu falei. É um fluxo constante de energias chegando e outras indo. E eu percebi muitas questões que, assim, era de vidas e vidas que estavam ali repetindo ciclos ou entrando em processos encarnatórios, principalmente sistema familiar e outras questões. Tudo que tinha ali pra ser alinhado foi colocado em alinhamento. Eu e a Aline, a gente tá nas últimas duas, três semanas fazendo movimentos pra colocar as coisas no lugar que não estavam no lugar certo ou na posição certa. O que precisava ser colocado pra receber essa energia, essa força, né? E a gente poder dar sequência nesse processo. Então eu percebi também, eu e ela, a gente muito mais introspectivo nesses dias pós-evento, pra olhar pra coisas nossas, né? Porque a gente tava muito tempo, o dia todo, doando ou movimentando energias das egrégoras ou das outras pessoas, né? Então eu percebi a espiritualidade me cobrando nesse sentido da necessidade de olhar pra nós também naquele momento ali. Porque nós estávamos com o campo sendo muito movimentado e não dava pra estar movimentando externamente ali naquele momento sem olhar pra nós e organizar esse campo, né? Então, pra mim, foi um momento muito especial de poder dedicar tanto tempo pras nossas questões, pros nossos processos e resolvemos coisas, assim, muito ancestrais, muito milenares, né? Do nosso sistema. E eu tenho certeza que ali na frente isso vai trazer resultados extraordinários. Então, percebendo que nós, como condução do evento, a gente também teve um processo imenso, né? Não só quem recebeu ali, mas quem entrega também tá passando a energia por nós e tá indo pra eles, né? Então, eu vejo que a gente também passou por processos que, pelo menos pra mim, ficou muito conectado com o que estão trazendo de depoimento, né? Eu sinto que era realmente nesse processo de alinhamentos necessários ou de revelações de questões que estavam profundamente ocultas e muito relacionado a esse ano, 2023 também, que é um ano certo, é um ano de revelações, é um ano de trazer à tona aquilo que precisa ser colocado no trilho. Eu vejo um trilho de trem que tava os pedacinhos assim, um pra cá, um pra lá, 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 colocando um trilho assim, já tum, 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 tum. E aí a energia fluindo. Foi mais ou menos assim que eu percebi, tá? Nesses últimos dias. Que coisa linda! Ah, relato de todos vocês! Coisa linda! Coisa linda! Sabe que é tudo isso que vocês falaram, o que eu sinto também, a mesma coisa. E eu vi uma coisa muito interessante que a gente já sabe, mas é legal, né, constatar. Eu vi uma pesa sendo feita ali no grupo, em nós também, a visão de fora, eles não olham como eu, né, um, 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 um. Eles olham como grupos. Então, assim, cada um que tinha lá, tinha grupos de quarenta mil conglomerados, genéticos, espirituais. Eram esses vortices mesmo, com imagens. Parece meio maluquíssima. Gente, era isso que tava ali. Então, eu tenho que ser honesta do que tô sendo visto. E aí, nós, como um, quarenta mil. E, principalmente nesse Câmaras, não foi limpo um, mas foi limpo o ordenamento de memórias, de repetição das ilusões, das combinações genéticas que nós estamos representando agora. Mas era muita coisa. Era um foco de luz entrando, assim, nos vórtices obscurecidos. Eles clareavam. Só que a gente respirava aquela luz. Faltava até... Ah, isso. Preciso ver isso. O que é isso? De onde tá me vindo um agradecimento? Ai, que bom! Só que, às vezes, a gente nem entendia que raio que os pacová tava vindo, aquele treco. Mas dava uma leveza no lugar. Tirando daquela realidade frequencial pra você ter a permissão de abrir uma nova porta e começar a entoar uma nova frequência. Ou seja, uma nova realidade. Porque é você quem constrói mesmo. Então, é literalmente a deixada dessas realidades de combinação genética e por aí vai, que é mais profunda, a coisa toda, pra você se permitir olhar a nova vida como uma tela em branco. Era assim que eles mostravam lá. Tá vendo? Olha o céu. Aí tava azul. Tava lindo o céu lá, né? Azul. Ai, eu chorava. Tava lindo. Olha o céu. Olha o céu. Ai, tô olhando pro céu. Tá. Escreve o que você quiser. Com todos. que os grupos estavam replicando que os grupos estavam replicando inconscientemente as mesmas histórias sem ter consciência. De verdade. A cor do céu. É, são vocês que estão desenhando mesmo. E é lindo você saber disso. E saber e ter propriedade. Porque não adianta a gente falar tudo isso aqui. Ah, tá acontecendo. É uma limpeza da caceta. A gente tá roendo todo um sistema holográfico de sustentação. Ok. Mas se vocês não se derrem disso. Ah, legal. Tô vendo coisas. Você já viu demais. Vamos ficar nessa nova vida que vem. Essa concentração dessa realidade incrível e paradisíaca que tá sendo reconstruída aqui nesse planeta. Que é justamente tudo isso. Eles estão aqui pra ajudar. Eles estão resetando. É assim. Esse esqueminha. Vira o corpo e vai. Para de ter um processo. Ai, eu preciso... Ai, eu preciso ver o detalhe do dedo. Ai, não. Ai, eu preciso. Vai. É isso que alguns pais... Sai daí. Sai daí. Vamos ver esse outro lugar. Então, é isso que o trabalho tá fazendo por nós. Por todos nós, né. Não só no grupo que se inscreve. Mas um serviço planetário de suma importância. É. E falo com a maior humildade isso. Porque eu vi o que aconteceu lá. Eu vi o que vocês fizeram. Eu vi o que todas as pessoas que estavam lá fizeram. Não foi brinquedo aquilo, não. Não foi brinquedo. É verdade. Todas aquelas pessoas dentro de ver a própria luz. Todo mundo acendeu a luz. Não foram só os conturos ali. Muito pelo contrário. Muito. Assim. Foi incrível. E levou essa força para muitos outros lugares. Quantas vezes a gente vai poder fazer isso ao longo do dia? Quantos encontros a gente vai... Quando é que cada um... Que é mais de 40 mil em somatória... Vai lembrar de fazer isso. É essa mensagem que o Cômeras quer passar para você. Né? Né, comandante. É tão bonito isso que você está trazendo, Má. É... Essa folha em branco. Né? Mãe Maria já tinha dito isso também. É... Que as pessoas se permitam escrever uma nova história. Né? Porque que elas têm tanto medo de soltar. E no Cômeras, essa explosão de luz. Essa concentração energética de luz. Da egrégora que se forma lá. A pessoa consegue fazer isso com muito mais facilidade. Não que ela não possa fazer isso no dia a dia. Mas que estando ali naquele trabalho. É um trabalho concentrado. Então elas podem desenvolver isso de uma forma muito mais fácil. Contanto que se permitam. Né? Tudo é a permissão que a pessoa dá. Tudo é o espaço que ela se permite. E não precisa ter milhões de sensações. Ah, eu senti... Tem gente que não sente. Tá tudo bem. Só que ela não percebe que por trás daquilo ali está acontecendo uma revolução. Está fazendo uma faxina gigantesca. Então não se prendam a sensações. Né? Quem for participar ou quem participou e está assistindo a live ou vai assistir depois. Fala, nossa, eu senti pouca coisa. Não, você não tem noção da transformação que foi. Você não tem noção do que está por trás daquilo energeticamente. Se você não tem esse acesso de sentir. Essa facilidade. Tá tudo bem. Mas você vai perceber. Só esteja atento no seu dia a dia. Que você vai ver como é que a sua maneira de pensar. A sua maneira de trocar de ideias. Essa aqui não me serve mais. Agora eu vou para esse lugar. Você vai perceber a facilidade que antes você não tinha. E aí você vê, né? Nossa, realmente então foi isso que aconteceu. Eu não tive percepções palpáveis. Mas agora eu estou vendo que realmente está tudo muito mais fácil para mim. Eu consigo acessar esse lugar que todo mundo fala que existe. Esse lugar que está pronto. Né? A Terra está pronta já. Nessa energia de quinta dimensão. Então as pessoas vão saindo dessa ilusão. E vão tendo muito mais facilidade. É grandioso escrever uma nova história. Contanto que, como eu falei, que se permitam. Só se permitam. Só digam sim. Né? É só um sim. É só um sim. Exato. Tem muitos depoimentos aqui das pessoas que estavam lá. Quem puder, quem tiver interesse. Dá uma olhadinha aí. Dá uma lida nesse conteúdo que as pessoas estão trazendo. Sobre as suas próprias experiências. Não somos nós que estamos contando. São as pessoas que estão contando sobre as suas transformações. O que os outros estão percebendo sobre a transformação delas. Mas teve um momento lá na vivência. No domingo à tarde. Ou no domingo pela manhã. Já no segundo período. Que foi divino para mim. O Conde me chamou para viver. E quando eu cheguei lá fora. Era a quinta dimensão estabelecida. Naquele espaço verde. As pessoas estavam todas vibrando. Muito além da dimensão que nós estamos. Era palpável a energia que estava ali naquele momento. Tudo aquilo que nós estávamos emanando todos juntos. Não tinha densidade. Era tudo muito sutil. Visível aos nossos olhos físicos. Audível aos nossos ouvidos físicos. Perceptível. Era quase tátil. A gente tocar aquela energia que estava ali. Porque foi muita. Muita mobilização. Muita energia. E quando a gente fez a abertura do coração. E o alinhamento da nossa coluna ao nosso ser essencial. Nós realmente acessamos a nossa essência. E a partir daí. A gente passa a funcionar de outra forma. Com outra frequência. Com outra vibração. E foi isso que a gente materializou ali. Naquele trabalho. A gente colapsou aqui no planeta. A quinta dimensão. Nesse trabalho. Então assim. Eu sou muito grata. A vocês que estiveram na facilitação. Junto comigo. E a todos aqueles. Que se permitiram participar. Que fizeram a escolha a partir do coração. Quando a escolha é a partir do coração. Não há impedimento. Tudo flui. Eu senti uma energia muito incrível também. Desde o primeiro momento do sábado. Eu só tinha emoção. Eu ficava chorando o tempo todo. Porque era como se eu tivesse me preparado. Para aquele momento. Como se eu estivesse voltando. Também para um momento que era muito familiar. Pessoas que eram muito familiares. E uma energia muito familiar. Me senti realmente pertencente àquela energia. Aquele grupo. E uma sensação de liberdade muito grande. Porque era realmente como se a gente tivesse saído. Do processo vibracional que a gente vive. E ido para esse outro lugar. E aí esse. Ir para esse outro lugar. Que me trouxe essa sensação de liberdade. Que eu acessei a minha criança. E eu pulava o tempo inteiro. Não conseguia parar quieto. De tanta energia. Gente. Eu estava assim. O mais puro possível da minha alma. Do meu ser. Da minha essência naquele momento. E viver isso foi extraordinário. Foi extraordinário. O meu coração dizendo. É isso. Essa é a tua verdade. Essa é a verdade. Que vocês estão construindo. É isso que vocês estão canalizando esse tempo todo. É essa energia aqui. E aí sentir isso no físico. E na presença física das outras pessoas. Foi mágico. Sem falar no amor das pessoas. No olhar das pessoas para a gente. E era impossível imaginar. Como isso seria. Esse encontro com todas essas pessoas tão especiais. E eu fiquei muito surpreendido. Muito surpreendido. Com o carinho das pessoas. Com o amor das pessoas para conosco. E vice-versa. Foi uma chuva de sensações mágicas. Mágicas mesmo. A gente estava num mundo totalmente paralelo. Era um portal ali. Que a gente abriu completamente. Em outra dimensão mesmo. E o mais incrível. Era o ajuste. Nas movimentações das memórias terrenas. Ali sendo feitas. Talvez a gente não tivesse clareza. Naquele momento. Mas o pão fundo. E lá embaixo. Para fazer com que as pessoas saíssem. Desse lugar juntos. Todos juntos. Era isso. Me mostraram depois. Numa projeção. Eu até escrevi. Falei para a Bete. Falei. Bete. A gente afundava. Era cada um num lugar. A gente ia para o fundo. E aí. Na hora que subia a luz. De baixo. Para cima. As pessoas acordavam. De um sono profundo. Tipo. Saia. Camada obscurecida. Assim. Eu só respirava. Começava a rir. Começava a chorar. Nossa. Que que a gente estava fazendo. Saindo do modo Walking Dead. Para outra coisa. Eu lembrei do filme Matrix. Quando tira o plugue. Sabe. Total. 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 Eu falei. Mais um minuto. Uou. Eu estava até agora. Eu falei. Que que. Que que é. Que que eu estava fazendo. Naquele lugar de luz. Mas é. Bonito. É. Igual renascer. É. Que foi essa sensação. Que. Metou em nós. E das pessoas. Que estavam ali. Né. A gente. Estava. Renascendo. Isso. Não para. Então. Foi muito lindo. Obrigada. A todos vocês. Pela oportunidade. E a todas as pessoas. Que participaram. E toda a egrégora. Também. Que inspirou. Momento. Por momento. E aí. Agora. A gente quer falar. Uma coisa. Para vocês. Nós. Temos. A orientação. De fazer. Então. Já temos. A próxima. Dada. Dia 11. De novembro. Na casinha. Desse ser lindo. Lindo. Barbudo. Aqui. E. O link. Está na nossa bio. Todo mundo. Aqui. Até. Arrumei a minha. Estava dando. Umas coisinhas lá. Mas. Pode olhar lá. Agora. Está tudo certo. Quem quiser. Participar. Conversa com a gente. Vai ter uma edição. Em São Paulo. Em fevereiro. A gente está acertando. Os ponteiros. Mas. Vai ser incrível. Se vocês puderem. Estar conosco. De ajudar. A movimentar. Essa luz. Claro. A gente faz isso. Das nossas casas. Cada um. Da sua maneira. É de muita expressividade. É de muita entrega. É. É ir cada vez mais fundo. Então. Vai ser incrível. A gente está esperando vocês lá. Né. É só o começo. Aí. Eu vou dar aqui um spoiler. Estão pedindo para a gente ir para Salvador. E. Outras pessoas já pediram para a gente ir para Salvador. A gente deve ir aqui para Maceió. Em. Em abril. Provavelmente. Nós estamos fechando data. Deve ser em fevereiro. mas nós nos demos conta de que fevereiro é alta estação e o nordeste é alta estação fica impraticável e aí nós fizemos um ajuste nós fizemos um ajuste e São Paulo estava clamando por mais uma edição então a gente vai para São Paulo e depois a gente vem para Maceió, primeiro a gente vai para Chapecó, que é a segunda edição, a terceira vai ser em São Paulo, a quarta vai ser em Maceió e a quinta vou dar um spoiler total, posso gente? deve e a nossa quinta edição vai ser em Portugal ora pois possivelmente em junho então é lindo, alô galera de Portugal Portugal também está pedindo vem, 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 vem e a gente está indo na certeza de que é isso que o comando está pedindo da gente que a gente leve esse trabalho para o mundo para a gente ancorar a luz e o amor o coração de cada um de nós gente nós precisamos nos apoderar e nos empoderar nos apoderar da nossa luz e do nosso amor trazer essa consciência para o nosso coração e ancorar o que nós viemos ancorar aqui no planeta cada um de nós é importante não se menospreze você não está aqui você não está aqui à toa você tem um propósito aqui que é ancorar a sua luz cada vez a gente expandir mais essa nossa grade cristalina maravilhosa cada dia com mais pontos ligados e interligados na força da luz esse é o nosso projeto nosso grande projeto trazer luz para o máximo de pessoas que como a Marisa bem escreveu não é só a pessoa que está ali é toda aquela conjuntura por trás que está sendo liberado de muitos padrões que são seculares milenares e a gente está fazendo uma grande limpeza no planeta o comando ácido está à frente de todo esse processo juntamente com todos os outros comandos que formam o comando da luz e todas as consciências iluminadas os mestres ascensos e nós estamos aqui trazendo a mensagem canalizando aquilo que está sendo necessário naquele momento para cada egrégora e para o planeta de modo geral gente a gente está dando um passo gigantesco enquanto humanidade e nós fazemos parte dessa história escolhemos fazer parte é verdade e que todas as pessoas saibam isso está me vindo muito forte quando você participa é claro você faz várias liberações você recebe muitos códigos de luz mas depois que você passa pelo câmaras estelares você se torna um agente de luz onde você vai estar na sua família no seu local então imagina a gente viajando pelo país e além dele em outros países também e cada um levando essa tocha de luz viva para iluminar ali onde está no seu espaço com as pessoas que você está com as pessoas com quem você se comunica você vai ao mercado você vai num médico onde você circula você vai ser um agente de luz então vão ser vários pontos de luz espalhados então venha participar com a gente e se torne esse agente de luz daqui a pouco a terra está toda brilhando de forma linda um farolzão assim uma soma de vários faróis junto vai ser demais é o nosso sonho e ele vai se tornar real e aí quando a Bete começou lindamente a falar nossa engraçado que agora eu estou ventando por um outro lugar que eu tenho mais tempo e cada vez eu faço mais coisas e está leve está gostoso está fluido nós somos essa velocidade da luz não era para ser diferente estreito porque aqui não cabe é livre é nesse lugar em liberdade sem esse esforço algo tão inerente natural a nós que hoje a gente se impressiona muito com o belo mas o belo é a nossa origem é o nosso comum não tinha que ser nada impressionante a não ser óbvio que é que a gente é fazemos parte disso tudo é esse lugar em comum onde todas as facetas internas e externas elas estão nesse tom vibracional que se chama amor e o amor o que que ele é ele não é leve ele não é gostoso ai a gente sente que coisa se é uma coisa quando você vê a coisa vem até você mas o que que é isso só tem uma madinha de leve ai a coisa vem uma ressonância é fluidez você está criando é isso é esse lugar de ser o centro da criação nesse amor no seu centro da criação em frequências que estão distorcidas que estão mais para uma ilusão é o que é bem da verdade a gente nem precisa construir esse amor a gente só precisa lembrar que somos feito dele a de dar tanta atenção por outro lado eu câmaras tem sido um dos auxiliadores nisso como tantos outros canais tantas outras vivências de suma importância e cada um de vocês fazendo movimentações muito profundas então tem que me sentir no coração vai ser um prazer estar com vocês em Chapecó viu eu estou contando as horas estou passando rápido né já estou aqui me parando para chegar com tudo e vai ser inesquecível e só deixando claro para as pessoas que não participaram lá vocês ficam deitados super confortáveis a gente coloca uma vendinha tem cobertinha tem que sentir frio porque o corpo às vezes resfria uma almofada e você entra na egrégora ali mergulha mais profundamente e nós vamos estar totalmente ancorados sendo guiados nós somos 100% vai mil por cento guiados em cada condução em cada etapa nunca é pré-estabelecido tá bom a gente faz um escaneamento da energia na hora e nós somos levados a desde o primeiro dia até o segundo até o final tanto que a gente terminou o que aconteceu aqui além de amor e luz o que aconteceu aqui então é é para esse lugar com muito ordenamento responsabilidade pessoas que conhecem de verdade vocês que acompanham a história de vocês não só nessa passagem em outras passagens que eu vejo vários guias mentores em muitas dimensões e criando um funil mesmo de estudos análise de caso avanço é muito minucioso o trabalho então só venham e confiem que a luz vai estourar gratidão eu que agradeço encontrar vocês foi um grande presente trabalhar com vocês um presente maior ainda e ancorar essa energia do Câmara Estelares talvez tenha sido o maior prazer isso da minha vida eu concordo gratidão eu concordo com você mil por cento em cada palavra a sensação é a mesma é muito honroso o Conde está aqui também o Conde está aqui também na live está com a gente aqui ele quis ficar quietinho falou que estava com a gente do outro lado da tela mas é a gente formou uma grande estrela uma grande estrela e através dessa estrela sai uma luz gigantesca a gente é só canal para que vocês percebam que vocês também são canais então é um reconhecimento é um reconhecimento para todos perceberem a luz que são nada mais além disso isso aí então 3, 2, 1 partiu Chapecó dia 11 manda um mensagem no direto fala com o Silvano vai na nossa bio nós temos várias formas de vocês entrarem em contato com a gente e a gente vai te atender com muito 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 amor no coração tem aeroporto tá pessoal para quem não conhece Chapecó tem aeroporto então é facilitado esse processo você vem até aqui e é bem próximo do evento a logística vai ser bem tranquila os hotéis são muito próximos também vai ser uma logística bem, bem legal para quem tem dúvidas às vezes se tem aeroporto se não tem como é que vem como é que não vem é só pesquisar ali pelo aeroporto de Chapecó que vocês vão encontrar as passagens gente foi minha primeira pergunta para o Matheus vai ser em Chapecó tem aeroporto a gente precisa pensar no deslocamento das pessoas me pediram aqui para falar sobre isso também faltou difícil essa informação com relação ao translato cria uma barreira como é que eu vou chegar em Chapecó nessa cidade que eu não conheço tem aeroporto eu achei bom o pátio não foi difícil não é bem tranquilo a gente chega antes um dia antes para dar uma volta sexta-feira de manhã eu já cheguei eu nem lembro que dia que eu peguei eu tiro o dia só para estar com vocês eu já estou vendo a minha passagem eu vou com Lena dessa vez que delícia a gente aproveita quem quiser ir um pouquinho antes tiver essa disponibilidade chama a gente a gente faz um almoção ou um jantarzão assim bem gostoso a gente vai se divertir muito e fazer o principal lembrar de amar isso lembra que a gente é amor lembra que a gente é luz amo vocês um beijo um beijo 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 turma tchau tchau beijo